O que é isso? Cada vez O meu quarto que ficou apaixonado Pra viseiro, dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol Te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa Pra nós dois É que meu peito perde todo o seu cabelo Vou ouvir a reclamação de meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro Que se apaixonou na rota É Não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra viseiro, dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol Te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa Pra nós dois Minha cama tem a medida que você Oh 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 Amém.